O vírus de pirangas mais flácidas De um povo herói cobrado returbante E o sol da liberdade raios fugidos Filho do céu da pátria nesse instante Seu vigor dessa igualdade Conseguimos conquistar o braço forte Em teu seio, ó liberdade Cara da responsabilidade Esses alunos aí, essa galera, essa molecada gosta de bagunçar E você tem que ser, você é a responsabilidade, falem Pô, eu não comprei ingresso pra ver Aí é Deus, hein? Aí é Deus Aí nunca foi sorte, sempre foi Deus Caramba Ai, Alguém, ai, Alguém Olha o seu nick, cara, 15 meses de sub O seu nick é Adoro e Girl Rabuda Que merda é essa, velho? Eu tenho que pronunciar essas palavras, velho Seu nick nem era esse, por que você trocou o nick pra isso aí? Pessoa cagou Agora Aqui, ó, cartão, ó Ó Não cegou, Cheater? Tá de óculos escuros, porra? Vou com Apex até 2026 Legal, legal Tem Nauk no Apex aí Cara, a gente tá falando, né? Do pau do Fallen, Tigrão E, cara, ainda não teve esse pau, né? Porque o Fallen enfrenta o Monezy É pau O Fallen enfrenta o Guardian O Fallen enfrenta o Zayu O Torzi Agora o Fallen enfrenta o Nauk Até agora eu não vi, velho Vai vir na overpass, ó É Pegou a cesta Ah Ué, eu já tinha matado um até agora, velho O que é a rolada? No CS ou no automobilismo? No geral Me parece que a rolada é uma coisa gostosa Deu do, hein? Ah, que isso, cara? Chita, chita Só pode ser chita, velho É um lugar que eu nunca cheguei E eu não sei me comportar aqui, tá ligado? Uma festa diferente, velho Uma festa diferente pra Apex Eu vou falar Ah, Gal Nós manda nessa festa? Não, não Essa festa que chama Grande final de campeonato Nós não manda Ah, Gal Mas nós já esteve nessa festa? Já, já Já tivemos nessa festa, tá ligado? Já fomos a Apex algumas vezes, Tigrão Quem sabe hoje A gente não tem Não é aquela pessoa que é mais experiente nessa festa Não é isso? Pô, Gal Mas o Brasil em grande final em geral Acho que nós tá mais pra 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 SK Pra Pra título Gal, nessa festa a gente já dançou E a gente já beijou na boca também Viu, velho? É Sim É Brasil Ah, não Tá pegando fogo aí No, mano Joseval No Ih Tava com 19 balas ainda Estamos vendo Uma virada incrível, hein A dor do campeonato, ó Isso aqui, ó Ó Tem que respeitar, velho Tem que trajer esse, Tigrão Eu só vi isso aí Filme da Disney, velho Isso aí tá Tá meio Filho do Drácula Esse cara aí, né? É, então, velho Cara É isso aí, certeza É isso aí É isso aí Ah Nossa Nossa Chitado, chitado Chitado Mais um chitado Mais um chitado Ô, falando sério Falando sério Falando sério Ô Eu tô falando sério agora Mano, eu joguei As minhas últimas sete partidas Foram sete derrotas Contra a cara Girando chitado Sete Eu tô a sete derrotas Contra a cara Tirando chitado Caramba, cara Eu falei O round artiloso, cara O prédio tava em chamas Mas o professor se jogou Do prédio, velho Ele foi fugir de uma molotov Ali, mano Foda Toma Erro Não, pegou Vai matar a molotov É B, viu Nossa Queixo Beleza Eu quero mais Entrega, Nilba Eu quero mais Eu quero mais Eu quero mais Meu Deus, sua Pax é horrível Não, Tigrão Jamais, cara Não, não Ok Não fala um negócio desse Vamos Isso é horroroso Deixa eu mijar Aproveitar Isso teria que mudar O naming hit do estádio Para a arena Fatal Model Vitória E o nome do time Fatal Model Vitória Por 10 anos Libera seu perfil No tracker GG Barra CS 2 Pra gente acompanhar Seus stats Adianta ver a demo Beitado Legal Bora Agora é nós O GoSka dropava na época Porque era 20 reais Se pá dropava mesmo Nessa época Vamos lá Vamos lá